Dog Tags, chaveiros e muito mais, tudo personalizado você só encontra na Dog Tag Clan. A gente faz do seu jeito. Então, toda vez que esse número chega em zero, você pega o próximo nível de colete. O próximo, no seu caso, seria azul. Depois o próximo seria roxo. Depois o próximo, vermelho. Como você sabe quando isso? Quando você sabe que isso chega em zero? Toda vez que você atira nos inimigos, ou nos bichos do mapa que agora colocaram, você dá um número X de dano. Esse dano é subtraído desse total. Ah, entendi. Aí toda vez que você... Então, tipo, vale a pena você trocar tiro, entendeu? Se bem que esses bichos aqui não é muito certo, né? Eu dei 20 de dano, diminuiu 2. O meu diminuiu 9. É. Eu acho que é porque esses bichos dão item, né? Acho que é por isso. Mas, enfim, é isso aí que acontece, tá? A gente tira uma taxa e... Ah, eu não tenho capacete. Ah, você também não tinha, né? Não, pode ficar. E aí, obviamente, quanto melhor o escudo, mais barrinha você tem de proteção. Tá no limite do mapa. Ah, eu acho que eu vou trocar uns tiros com essas aranhas exo-mine aqui. Ah, eu tô tentando, tiro com elas também. Quer diminuir um pouco o colete? Ajuda. Eu quero um Stain Sword. Olha aí, que lindo. Pode pegar, pode pegar. Não, pode ficar. Oxi. Fez Staurar Aranha lá na minha cara. Tomei um pra mim, Sniper. Quer, Biel? Quer pegar, Biel? É pesado, precisa de pesado. Extensor pesado? Já tem. Pesado, já tem. Tá, então eu vou pegar aqui. Ficou roxo. Extensor pesado. Nossa, não veio um extensor de pesado. De Sniper? Sério, é isso, velho? Aí, ó. É, eu tava matando de Sniper pra ver se vinha. É, porque aí a chance de dropar, porque você precisa, é maior, né? Não, eu acho que não sei se tem a ver, mas eu falei, ó, vou tentar matar. Não, eu acho que tem a ver sim, mano. Porque, por exemplo, as munição, ela dá de acordo com o tipo que você precisa. Você mata, né? Então, eu acho... Ó, tem mais um aí, ó. Mas agora já veio que eu precisava. Limpamos, boa. Ó, tem um capacete aqui. Mano, já tô. Seja, tá beleza. Deixa eu ver... Missão, missão... Agora eu só preciso achar um coletinho. Beleza, acho que a gente pode seguir, mano. Eu acho. Vambora. Vambora, vambora é pra onde? Eu tô indo pro rio aqui, subindo o rio aqui. Pra cá que eu vou embora. Os dois players ainda. Tchau! Atenha de cordinha. É, é só chegar e apertar o Abiel na corda. Aí você pega qualquer rapel. E o cara, ele fabrica corda, então. E esse negócio verde aí, essa linha verde, essa luz verde aí que você tá vendo, se você chegar lá, ele te dá um impulso pra cima. Outro dia eu tava com o código aqui, eu vi esse bagulho. Ele dá um... É. Isso só tem nesse mapa aqui. É mó bom. E por último de 3, não tem ninguém. Tem uma casa aqui embaixo, se vocês quiserem lutear. Tô falando, não. Eu preciso de munição. Tem um impulso de munição. Ué. Precisa de o que? Qual tipo de munição pesada? Bom, depende do que eu achar mais. Se eu achar mais pesada, eu vou trocar... Eu tenho algumas pesadas aqui, se você quiser. Eu tenho, eu tenho o suficiente pra trocar um tiro, mas é que eu tô vendo conforme o que eu for achando. Se eu achar mais leve, aí eu vou trocar mais leve. Eu vou achar mais leve ou... Ah, tem... Tem colete ali. Simples, mas tem. Vou fazer um azulzinho. Tudo bem que falta 48. Se tivesse um replicador aqui, ia ser bom, hein, mano. Dava pra gente construir um item decente. E aí fica tudo azulzinho já. Pior que eu nem sei o replicador mais próximo, nem tem aqui, velho. É, tá atrás da pedra aí, se vocês quiserem ir. É, eu tô aqui. Mas não sei se... Ah, tem uma mochila azul aqui, ó. Quem quiser. Eu tô com a mochila roxa. Eu acho que eu tô com a azul. Eu tô com a azul. É, o replicador dá pra fazer os itens decente também. Ó, cuidado, ali é meio aberto onde é o replicador ali. Opa. Ó, esse dragão aí da frente, Bel, ele tem caixa. Então, se você derrubar ele, você pega a caixa. Tá longe, meu bichinho. É, tá longe. Bem longe. Mas se, cara, ele tá com caixa, geralmente é de player que morreu, tá? Vocês estão atirando? É, eu atirando no dragão. Treinando um pouco no sniper. Tá bem ruim, né? Tá voando, voando. É, tá, velho. Tá horrível. No sniper. Tá tentando acertar o cara. É, o cara tá... Essa arma, desse jeito. Eu vou ir no replicador aqui, diminuir o colete aqui. Tá aqui aberto aí, hein? Você também pode diminuir o colete no replicador, se você quiser, Bel. Você gasta seus pontinhos azulzinhos. Lá em cima, do lado direito. Ah, tá. Você tem uns pontinhos azul. Vai ser até pontos suficientes aí? Tem. Vou diminuir um só. O que é esse aí? Roxo? Esse que eu uso. Diminuir o colete é um par. Eu não sei porque aqui eles são os outros. Como é que você chegou aí em cima? Pela sala aqui. Ah, dá pra subir? Ah, tem um. O boneco escala também, tá? Todo boneco. Eu tentei escalar, mas o meu trastal... Segura o espaço aí que você vai longe. Ô, 50 de pontos aí pra subir pra roxo, mano. Não, eu falei, você não vai ter pontos. Eu tenho. Mas não dá pra dar. É, não dá pra dar. O ponto é só fácil. Vamos fazer um donation. Tá fechando, hein? Vai pra cá? Pode ser. O meu ult tá carregado. Se precisar, a fuga a gente tem. Quando a gente vai por dentro ali. Eu tô com aquela... Pra camisa em todo mundo. Pra camisa em todo mundo disponível. Beleza. A minha ult, meu especialzão, é voar, gente. Então, pra isso dar certo, você tem que, quando eu usar, tá do meu lado e eu não sei qual botão que tem que apertar. Aí você se acopla em mim, aí eu levo todo mundo pra onde eu quiser. Que acoplada. Se eu falar que vai voar, olha pra ele e corre em direção a ele. Tá fechando o bagulho, tá fechando o bagulho. E ela salva muito a nossa vida. Muito mesmo. É muito ela que salva a nossa vida. O que salva mesmo é o totem que o Digo usa com o revenant dele. Pô, louco, eu já tô com a... Tem vida aí, ô, Biel? Tem. Se quiser eu te dou um pouco. Não, não. Quando eu te branco vai ser duro isso, né? É. Eu acho que a gente não vai muito longe também, não. A gente não deu sorte em equipamento de proteção. Com os nossos EPI. Essa foi boa demais. É um bicho. Não, é um leãozinho aqui me atacando. Dois, três, quatro. Já usa eles pra upar. Ó, tem um cavacete roxo. Pode pegar aí, que eu já tenho. Eu tô com o azul. Pegou? Pegou o roxo, o roxo é melhor. Não, eu sei, mas é que aí caiu o azul aqui, se alguém quiser. Não, tô de boa. Bom, agora eu fiquei em azul também, pelo menos. Puxa, o bicho subindo aqui, mano. A fúria, né? Aí, virei roxo. Ah, não, 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 não. Ó, esse escudo é evil. Esse é o branco. Esse aí, ninguém quer. Agora quem não enxerga o azul, tá de novo. Quanto falta pra você evoluir, Bia? Pra mim, 150. Deixa eu trocar. O outro tava com 140. Quanto menor ponto, melhor. Pronto, 98 agora. Só que eu uso escudo aí. Tipo, a defesa vai ser igual, mas a chance de você subir é melhor. Nossa, vai fechar em aberto. Como sempre, né? Ó, atira aí na frente. É louco, o maluco me arregaçou o lobinho lá, mano. Lobinho, lobinho. Vamos ver se nós pegamos um colete azul, pelo menos. Virei roxo. 3-0, o reino está perto. Só 30 segundos, a última hora do ombro. O reino está perto. Não, agora vai trocar tiros. Caramba, mano, tem um colete. A gente tem que ir pro reino dos coletes, mano. É, lá é bom. Lá sempre tem, mano. Lá sempre tem colete. Se bem que o update diminuíram um pouco, né? É. Eu percebi isso. Mas você acha 3, pelo menos. Mas dá pra... Mas é certeza que você acha 3 coletes. Ó, tem heavy ammo ali. Passei direto. Passei. Carro de bagagem aqui. Carro de bagagem aqui. Vocês aprendem isso. Apenas cheque suas bolinhas. Ó, tem um sniper aqui. Você pode pegar, ó. Ó, tem gente. Corre, sobe, ó. Sobe! Corre! Meu colete já foi. Só temos que se movimentar aí, ó. É uma valk. Enem, over there. Dá a volta aqui, pessoal. Vai fechar. Basta subir. Quer voar? Só que não adianta voar. Vem pra trás aí, Bell. Suiu, Bell. Caiu. É, Bell, não. Já volta já. Você que usou isso aí, Bell? Aham. Putz, o problema é esse fogo aí que me matou. Pode ir correr, mano. De boa. Peguei o Bell. 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 Peguei. Me capturou? A pokebola? A pokebola da esperança? Peguei o Bell. Me reviver no meio do tiroteio. Ah, não deu pra reviver que você já tinha morrido, né? Não, é. Não, tipo... Usar aquela... Mas deu pra pegar o teu... Ó, já tá dando... É tudo robôzinho, Valkyria, todo mundo? Robôzinho? É, igual do Digo. Não, não. Não? Se tiver, no máximo, três carinhas igual do Digo. É que é quatro squad ainda, é, três squad ainda, Digo. Senão a gente entrava lá no meio. Falta um squad, ali tá dois. Acabou. Comprar o inimigo. 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 Tá pra tocar eles cara? Só. Vou tecer. Ô, louco. Cuidado aí, viu. Comprar o inimigo. Comprar o inimigo. Ah, esse fogo... Ahn... Legal. Ah, eu tô longe. Ah, é bem que hora pra carregar, mano. Derrubei o colete dele. Tá sem colete. Caiu. Passou. Boa. Não vai dar tempo. Fugais. Corre, corre, corre. Corre, negada! Quer voar? Não, deixa eu usar aqui de Fenix. Espera aí, segura aí. Pior que eu tô sem munição. Tem pesado aí? Tem. Segura, segura. Tem um pouco aí. Pera aí, deixa eu carregar aqui vida. É um ferro. Aguenta aí, aguenta aí. Eu vou voar pra explotar ele. Quer mais? Tomar mais um aí. Não, tá bom. Fica aí. Ai, eu tô de sniper como segurada arma. Oxi, tá travada aí. Vai morrer. Nada né? Eles não estão aqui né? Então, vamo na casa aí. Se tu terem na casa aí. Eu tenho dois esquadrão, vocês e mais um. Ah, isso é um sniper, p***. É... Eu não tenho outra arma, eu só tenho sniper. Eu não quero ver sniper agora, Ju. Ixi, lá vem os caras. Fui, fui, fui. Ah, que susto. Vem aí, Biel. Ah, você conseguiu ver o Biel? Sim. Pega a arma aí, Biel. Vambora. Só que é o seguinte, mano. Não tem muita coisa aqui, não. Não tem nada aqui. Não, eu vou no soco. Vê ali na outra casa se tem algo. Marcai aqui, onde eu marquei, tem uma sniper aí. Já dá pra dar uma ajuda. É o máximo também que dá pra gente fazer. Sonar detectado. Sonar detectado. Veio da casa ali de onde eu marquei, Biel. Cuidado aí. Parece que é um cara só, velho. Tá aparecendo mesmo. Eu vou lá ver. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tô escutando o passo. Vamos ver. Entrei. Tá em cima. É só ele só. É só ele. Já era. Tudo já foi. Boa. Campeão! Eu ganhei. E ainda trouxe o Biel de volta. Ainda trouxe. Ainda reviveu o Biel do nada. Tá. Brula. Brula.